E aí, tá acabando a quarentena, né? Se Deus quiser, né? Nunca sabe quando isso vai acabar, mas você ganhou peso, né? Tô quase certeza que você engordou um pouquinho na quarentena. Se você não engordou, parabéns pra você, porque você foi muito constante no seu processo de tratamento. Mas a grande maioria das pessoas engordou ali. Então, vamos conversar nesse vídeo sobre uma coisa que, sei lá, eu não parei de trabalhar na quarentena, não deixei de atender ninguém na quarentena, nem que seja online ou presencial, fui pro consultório. E eu vi que a maioria, muitas pessoas, ganhou muita gordura, tá? E tem um motivo muito especial, alguns, né? Mas o mais especial eu vou citar aqui, tá bom? Então fica ligado aí, vamos conversar nesse vídeo. Pra você ver, eu tô com um esteto hoje, só pra fazer uma graça aqui, porque eu tô dentro de casa, tô gravando, mas resolvi pegar o esteto e tirar umas fotos ali, e aí tô com isso aqui, né? Pra pagar de médico hoje aqui. Mas vamos lá. Eu vou tirar, né? Chega, né? Chega de brincadeira. Covid ganha de gordura. Tenso, né? Muito tenso, porque as pessoas realmente engordaram. Eu atendi um paciente que ganhou 20 quilos desde o início da quarentena até o começo do mês passado, que foi em agosto. Tenso, muita gordura, né? Muito peso, tá? Por quê? Obviamente, as pessoas deixaram de gastar energia, a academia fechou, o pessoal morrendo de medo de sair na rua, né? De pegar e morrer, né? Porque pela Globo vai morrer todo mundo que pegar. Então o pessoal não saiu de casa muito, fez em home office, ficou de home office, parou de treinar e começou o assédio do iFood e a galera começou a pedir lanche a torta direito ali e comeu mais calorias do que gasto. Tranquilo, tá? Isso aí é normal. A gente já sabe. Mas tem um fator muito interessante que eu reparei, que eu perguntei pra todos os pacientes que ganharam peso, né? Que foi a mudança do padrão de sono dessas pessoas. Esses pacientes mudaram muito o padrão de dormir. Começaram a dormir mais tarde, né? Há uma exposição a telas, né? De celular, computador, né? Porque o home office estende até tarde, então tá lá com o notebook lá aberto, fechou, vai pra cama deitar ou tá com o tempo mais livre, resolveu o home office e fica vendo Netflix ali na TV até a hora de dormir ou dorme e vem na TV. E a gente sabe que a exposição, a tela antes de dormir simula pro nosso corpo como se fosse a luz do sol entrando no olho. Então a produção hormonal que vai te ajudar a manter um sono de qualidade, que precisa subir antes de você dormir, que é a melatonina, né? Como se fosse o porto sol. Então a melatonina, ela precisa subir antes de você e deitar na cama, né? Pra simular realmente um sono de qualidade. Então isso não acontece porque até a hora que você dormir, você tá com a TV ligada ali, celular, mexendo, etc. Então sua produção de melatonina tá basicamente zerada. Depois que você fecha e vai deitar, que ela começa a produzir. E aí não dá tempo do seu ciclo de sono ficar regulado, porque às vezes você tem que acordar cedo. E aí o que acontece? Se você não dorme bem, você é como se fosse um celular que tava carregando de madrugada e acabou a energia elétrica da rua. E você acordou só com meia carga, né? Por fazer isso, chega no fim do dia, você vai tá sem energia. E aí você tá trabalhando, você não pode dormir à tarde, porque tem outras coisas pra fazer. E aí o corpo ele não é besta. Ele vai buscar fontes calóricas e de prazer também na comida, pra suprir essa falta de energia que você não carregou enquanto tava dormindo. E aí complica, porque daí você vai comer o quê? Coisas super calóricas e saborosas. Doce, fritura, pastel, coxinha, chocolate, bolo, etc. Que são porções até relativamente pequenas, cheias de caloria e que são de fácil digestão. Então você vai comer, entrar muita caloria, que não vai encher sua barriga, duas horas depois você vai tá com fome de novo, aí você vai jantar. Quando vê, você tá comendo mil, quinhentas, mil, setecentos, oitocentos calorias a mais do que você gastou no dia. Repete isso todos os dias por quatro meses de quarentena, pronto, engordou um monte, tá? Então, ainda bem que a quarentena tá acabando, mas às vezes o estrago já foi grande. Devia ter gravado esse vídeo antes, né, pra vocês. Mas tudo bem, fique esse alerta, porque isso serve também pra vida normal sem quarentena, tá bom? Então, durma bem, durma bem. Esse é um dos principais pilares, se não for o principal pilar, é pra controle do peso, tá? Tanto pra emagrecer quanto pra não engordar, tá? Durma bem, que no dia seguinte você vai ter menos fome, beleza? Fica essa dica aí. Se você passou por isso na quarentena, não precisa contar pra mim quantos quilos você ganhou, tá? Mas conta aqui embaixo se o que eu falei bateu com o que tá acontecendo com você aí, tá? Se o som não tiver ruim, dá um toque aqui pra mim, aqui no comentário e fala comigo, beleza? Vamos te ajudar também, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.